O computador que ele carrega é valioso. O homem que aparece sendo conduzido até uma delegacia foi preso em flagrante pelo crime de receptação, ou seja, adquiriu um produto do crime. O computador gamer pertencia a uma vítima de 23 anos. De acordo com a polícia, o objeto é avaliado em pelo menos 10 mil reais e havia sido furtado no dia 9 de outubro de uma residência localizada aqui no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A vítima informou a polícia que sabia o nome e o endereço de quem estava fazendo uso do computador. Imediatamente determinei a equipe de investigação que fosse até o local, a fim de recuperar esse equipamento, bem como realizar a detenção do suspeito caso ele estivesse no local. O que acabou acontecendo, por volta de meio de 30, o suspeito foi detido na rua José de Anchieta, bairro Vorada. Em depoimento, o homem disse que comprou o computador há pelo menos um mês, no valor de 3 mil reais. Agora ele deve pagar uma fiança no valor de 1.200 reais para responder em liberdade. Caso contrário, ele será submetido a uma audiência de custódia e vai ficar à disposição da justiça.